Ela voltou! E com ofertas ainda melhores, Game Stock Guarabara. Açúcar Guarani, quilo 1,98. Leite Ninho Molico, litro, 2,99. Leite em pó Ninho Molico, 9,99. Café Pepinela Golden, 7,98. Arroz Ouro Nobre, 5 quilos, 9,95. Arroz Camil ou Carreteiro, 5 quilos, 11,95. Feijão Preto Copa, 2,99. Feijão Preto Máximo, 3,99. Biscoito Maisena Piraquê, 2,99. Molho de Tomate Pra Mesa, 0,87. Creme de Leite Italáquio Piracanjuba, 1,57. Filé de Frango Mister Frango, quilo 7,99. Alcátria Bovina Friboi, quilo 18,49. Filé Mignon do Chef, quilo 32,98. Batata Lavada, quilo 1,67. Kit Alceve ou Pantene, 13,75. Fraldas Baby Sec, 9,80. Sabão Surf, 7,98. Sabão Tixa, 2 quilos, 8,98. Sabão Omo, 11,98. Antecipe suas compras. Domingo, nossos supermercados fechados.